o cara eu fazendo aqui né mas eu não vou fazer o quarto não né que a porta tá fechada não seja por isso mas já pode abrir aí pode ficar à vontade pode pode é só o meu novo primeiro meu quarto depois é que o barro é que é bom pra cima do resto que barulho que é que É a Dani que tá varrendo? A Dani tá varrendo? A Dani tá varrendo? Tá. Tu tirou aquele negócio lá de baixo da cama que eu joguei ontem? Tirei ontem. Vai, o que é isso aqui? Eita, borrachou. Sara, quando eu falei Sara, pega isso daqui e joga fora. Não, pegou. E eu boto debaixo da cama que amanhã eu jogo fora. Mãe, sabe? Que ela ia vir logo debaixo da cama? Cabeça de pau. Como é que a pessoa vai varrer o quarto e não vai varrer debaixo da cama? É tomar banho e não trocar de roupa. É besteira, borrachou. É nada demais não. É de leite do ser. Que é isso, Sara. Como é que dá uma mancada dentro? Cê sabe? Que besteira. Ei, borrachou. Vocês ainda vão querer esse gelzinho aqui? Vão ainda ter um pouquinho. Porque tu vai querer usar o restante, é? Não, mãe, porque tava jogado debaixo da cama. Vai que vocês ainda vão precisar, né? Coisa dela. Ou se vocês já compraram o outro. Vai que vocês ainda vão precisar do banho, né? Que que tu dano? Não precisa, não? Não. Eu não preciso dessas coisas aí, não. Vai dizer que é tudo natural. Sim, minha filha. Não vai varrer seu quarto, vai. Deixa. Eu ainda tô cuidando de vocês. Pois não, minha filha. Sim, maluco. Mas... Para de olhar as coisas dos outros. Isso, pai. Eu tenho culpa. Acabando de contar debaixo da cama, filho. Ô, casal de vir na cidade. Como é que eles usam as coisas aí em cima deles? E deixam jogadas debaixo da cama. Ei, gente, sei quem é que é pior. Se é o dinheiro ou é a Sarah. Debaixo da cama. É deslejar quem tá dado a tua cunhada. Que pega as coisas. Em vez de guardar, deixa em qualquer lugar. Tá aqui. Tá aqui. Pega nada. Pega nada. Eu não quero. Eu tenho que usar o restante. Deixa eu ver se eu não acho marrar alguma coisa por assim. Se vocês tiverem precisando. Tiverem um preguiço de comprar. Eu posso ir lá na farmácia. Viu qual que é a família? Coitada. Tá bem querendo comprar um prato também, né? Não quer admitir. Eu sei a família que eu quiser. Eu vou lá comprar um prato. Quer? Hum... Não precisa. É tudo maturado. Sei. É quase é tudo maturado. Porque agora tu tá com a mãe. Mas deixa que o casaco vai saber o que usar e saber.